Bem-vindos novamente ao canal! O vídeo de hoje trazendo a gameplay do jogo Trails of Cold Steel 2 The Legend of Heroes, que é um game de RPG de turno, eu tinha ele no PS3, eu tinha o 1, que é conta a história de Rion, ele chegando numa escola, aí acontece alguns eventos, como pode ver ele tá caído aqui, e o 1 termina com ele lutando contra um vilão chamado C, com o rádio C, aí no fim eles conseguem descobrir a identidade do C, que era um vilão misterioso, terrorista, e ninguém sabia a real identidade dele, então acaba assim, que a luta deles, ele acaba se separando dos amigos, então é isso, vamos começar aqui o 2, antes de mais nada peço que se inscreva para não perder os próximos vídeos, e vamos lá! Jogar no normal mesmo? É um game muito legal, eu recomendo a todos que curte RPG! Eu fui desabotado, eu fui impagno. Eu senti desabotado com a minha própria Kilsa. Eu senti desabotado com a minha própria Kilsa. Ele sentiu desabotado com a própria Kilsa. Agora eu sei que eu estou entre amigos. Mas mesmo com isso, eu não tenho desabotado com a Kilsa. Não de tudo. Você parece um bom cara para ter quando o que é difícil. Mas conhecendo você também me mostrou que há nobles que vivem com essa nome. Você só me lembra como... ...unque a noble você realmente é. Quando eu fui para a Kilsa, eu fui um Jogar. Mas eu tenho certeza que a Kilsa é o melhor que a Erebonia tem a oferecer. Eu não acredito! Meu primeiro primeiro Kilsa trip! Vamos ter o melhor momento! Você merece a chance de ganhar aquele legado que você estava falando. De deixar a vida para aqueles que vem. O começo é meio diamático. O tempo que eu passei com meus colegas foi algo que, em muitas maneiras, me mudou. E eu tive o tempo queты me ensinariam. Desde que os bons ensinos me ensinam. O tempo que nos ensinamos. Minhas acreditadas. Que nos ensinamos. Para as pessoas que vi tivésse na semana. E as pessoas da prazo! E os tempos de mim. Que contos de mim. Agora, meio ambiente. E o passado. Que eu pensei que a radia, que isso não seria", orça. Para o ano. Mas tudo que precisava era uma única arma para trazer tudo criação. Vai terminar sua conversa no inferno. A arma que criou um fogo que cresceu e cresceu antes de nos olhos, evoluindo em uma grande flama que derrubou nossa luz em um instante. Ah! Bem jogado, Lord Brust. Não há excepções, sejam aqueles dias que não acabaram, ou qualquer outra coisa que eu venho a treasure. Rezão, rezão, ó voz de novo! Vê a noite silenciosa e revela para todo o mundo lindo! Tudo foi reduzido para ase. Mas, no final do dia, eu sei que é o real deal. A crow arm breast que você conhece todo esse tempo, ele não é real. Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi. O que foi foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi. um pouco do começo do que aconteceu no final para quem assim como eu não chegou ao fim do um eu cheguei perto do fim lá no ps3 mas eu acabei vendendo o ps3 e agora vamos ver o começo do 2 e aí o onde estou e esse é o rei nosso protagonista do jogo Como eu cheguei aqui? Eu me sinto que estava lutando... E... Estou... sonhando? Claro que não. Então você finalmente se acordou. Você... E eu queria que fosse, mas isso não é um sonho. Essa é a realidade. A realidade fria e cruel. E você vai precisar acertar e aceitar isso, porque você não tem tempo para gastar. Seu corpo foi amado, o que significa que ele não vai para qualquer lugar em breve. Então você vai precisar se proteger, Ashen Awakener. Ele vai lembrar como ele se tornou o Ashen... Eu não sei o que teve esse poder do robôzão aí. Ashen Awakener? Espera... Espera... Oi... A Cilene... Agathe. Você é um escolhido, escolhido por um fragmento do antigo Great Power. Great Power? É isso aí. Esses fragmentos eram a origem dos Great Knights. Às vezes, eles protegeram as pessoas do mal e desastro, enquanto em outros, eles eram a causa do mal e desastro eles mesmos. E o ser em frente de você é um deles, um rei divino chamado de Ashen Knight. The Ashen Knight? Valmar... Espera... Eu me lembro quando eu... Você tem isso. Você conhece esse nome há um tempo por agora, mas ele não é o único rei divino que está ativo. Esse é o rei de Ashen Knight, ou Dean. Lembra? Por que... por que ele veio a isso? Por que todo mundo... crô... Ah, ele me deixou, também. Como eu poderia ter sabido que aquele irresponsável Playboy era o Ashen Knight's Awakener? Ele obviamente teve bastante experiência pilotando ele, também. Ah! E aí, você pode me ouvir, certo? Me levante para Trista! Me levante para minha classema... E aí, você está ativo, certo? Você está gastando seu tempo. Seu corpo foi muito desfazado na batalha com o Ashen Knight. Não eu só... E após isso, ele se estraiu, se estraiu todo o caminho aqui depois. Mesmo quando ele estava desfazando, ele priorizou sua recuperação sobre seu próprio. Você se desfazou... Criado! Criado! Hmm... This must be somewhere in the Isengard range, on the northern side of the Nortia province. Huh. I'm surprised you were able to work that out just from a glim... I guess that's what happens when you're raised in the mountain. Hey! Where are you going? I'm surprised you're going to stay in the middle... Primeiro troféu... Lugar inesperado... Redonde as inesperadas... Bom, esses gans podem salvar em qualquer hora, apertando o triângulo, e não insistam. Bom, vamos começar então aqui. Minha coisa tem que estar aqui em algum lugar. Eu posso sentir monstros perto também. Eu vou ter que ter cuidado. Aqui são as Ars, que são as magias e tem os Quarks também. Você pode equipar. Ah, eu peguei o Force. Então eu posso equipar o Force já. E vamos lá então. Você pode bater com um X para ter vantagem, pegando o inimigo pelas costas. Vamos tentar então. Vamos ver se a gente consegue. Agora é a nossa chance. Vamos pegar ele! A ordem do turno aparece lá em cima. Vamos mudar. A ordem do turno aparece lá em cima. Vamos mudar. Vamos mudar. Ok, está seguro por agora. Tá ignorando um pouco a Selina, ele tá meio bravo aí. Olha o que aconteceu no final. Pode ver o guia de monstros agora. Eu me pergunto o que está acontecendo aqui na Academia agora. Ei, percente um minuto! Bem, só uma maneira de descobrir. Se eu continuar indo assim, eu deveria ser capaz de sair do cañão. Desculpe! Você não pode pensar em que ele deixe lá fora do O... Ei, você é louco ou... Por que eu estaria? Você apenas desligou ele... Ah, o que mais eu estava... Se não tínhamos saído quando fizemos, você seria morto. Nós provavelmente perdemos Valimar também. Olhe. Agora eu quero se concentrar em encontrar o... Se eu continuar indo... Desculpe, mas isso é um grande desastre de tempo. Há mais um mês desde que tudo isso aconteceu. Um mês? Ele ficou meio que desmaiado por um mês. Você não pode ser sério! Há mais uma vez que você tenha sido tão long. Oh, sh... Como eu disse, você completamente exaustou seu... E eu quero dizer completamente. Há? É um milagre que você era... Ele usou o que o mano ele tinha deixado para te salvar você, de você, de você, de você. E só que você sabe, eu realmente... Eu... É um mês de todo o mês desde que... Mas então... O que aconteceu com os outros? Eu... 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 Oh, por Deus. Por Deus do céu! Ainda não sei se está dando para ouvir bem. Agora é a nossa chance. Vamos pegar eles! Vamos mover! Aqui eu vou! Vamos lá para finalizar. Lá é! Aqui é o lugar que você pode dormir para descansar. Você pode descansar aqui e recuperar toda a vida e a magia. Você pode realmente tentar descansar um pouco, você sabe. Você pode, pelo menos, responder. Agora é a nossa chance. Vamos pegar eles! Vamos mover! Aqui eu vou! 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 Você está pelas costas ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gale! Eu preciso acertar e encontrar os outros. Os inimigos estão em frente. Prontos para ir? Vamos lá. Sente! Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso acertar o tempo perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu disse isso antes e não consegui uma resposta. Talvez porque eu estava bombardeando você com perguntas depois de perguntas. O que você é, de qualquer forma? Por que você sabe tanto sobre... E não nem pensar em dizer que você é um gato normal. Ops! Vê? Totalmente... Eu sou o que você chama familiar. É um familiar. Ou seja... São mulheres servem as bruxas, né? Estão invocados por uma bruxa, né? As bruxas? Como se as bruxas? Primeiro que a grande legenda de Nights turns out to be based on a true story. Bem, você sabe o que eles dizem. A verdade é estranha. Se você acredita em mim ou não, é por você. Oh, eu não tenho razão de verdade para confiar. Então, você serve a Emma, então? Ele é da Emma. Ou seja, isso significa que ela é uma bruxa? Ela é uma bruxa, mas ela é uma bruxa, sim. Eu acho que é uma bruxa. A minha bruxa é mais importante. Eu sempre percebi que há mais para a Emma que é a bruxa. Mas ela é de uma bruxa... Mas ela ser uma bruxa? É surpreendida. Mas então, eu... O que é com o garoto? Oh, é um... Tudo bem. Fic! Ficou de fora! Vamos! A segunda forma! Gale! Aqui eu vou. Segunda forma. Gale! Preciso correr e encontrar os outros. Preciso dar minha força. Gale! 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 Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Gale! Gale! Minha turno! Gale! Aqui eu vou. Aqui eu vou. Fique em esco. Fale! Aqui eu vou. Eu preciso correr e encontrar os outros. E então tem que dar magia. Fogo. Minha turno! Marcus, ativate! É! Minha turno! É! Eu preciso correr e encontrar os outros. Ah! Eu preciso correr e encontrar os outros. Ah! O que você está falando? Não é muito bom esse primeiro acessório que ganhou. Então não é muito bom esse primeiro acessório que ganhou. Não é muito bom esse. Eu preciso correr e encontrar a Elisa. Ah! Não é muito bom. Ah! 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 É! Ah! 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 Preciso correr e encontrar os outros. O inimigo está em vista! Prontos para ir? O inimigo está em vista! Prontos para ir? Prontos para ir! Segunda forma! Prontos para ir! 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 Preciso de ir e encontrar os outros! Prontos para ir! Prontos para ir! Agora... Olha o objeto! Mas pode ir? Eu sabia! Eu já estive aqui antes! Mestre Ka-Fai me trouxe aqui como parte do meu treinamento. Esse é o nome do seu antigo instrutor, certo? Sim. Ele foi o fundador da 8 Leaves 1 Blade School de Sordesmanship que eu segui. O seu nome é Mestre Yun Ka-Fai. Man, quando foi a última vez que eu vim aqui? Na verdade, se eu me lembro... Oh, realmente? Quer ir lá? Se vamos cair, sim? Assim que chegamos ao Ymir... O que foi isso? Parece que está chegando mais perto! Não poderia ser! Isso! Complicou agora essa! É uma noite mágica! Você sabe o que é essa coisa? Eles são golems mágicos... Caramba, o que? Não precisa sair daqui! Você não tem chance contra isso em seu próprio! Talvez não... Mas isso não vai me impedirá de tentar! Você... Você... Você ainda não arrepear! Você vai já recuperar! Nós vamos ver sobre isso! Só que eu sei é que estou entre mim e todos quem que... Então se chegar com eles significa... É o que isso quer dizer que isso é levante... Inelizante! Como você consegue? Ele acha que você consegui mais. Onde está? Oh, meu Deus. Ui, errou. Minha luz é esse normal dia. Minha luz é esse no ataque normal. Muito obrigado. Errou de novo. Muito rápido. Vamos mover. Muito rápido. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Tem que usar a item. Dá pra fazer diferente. Usar o tiro. Activate. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. O que é isso? Let's move. Let's move. My turn. Marcus, activate. Let's move. My turn. Here I go. My turn. And the fight stops in the middle. My attacks are barely putting a dent into it. We're so close to you, Mir. I told you this would happen. Get back! Get back! Selene! I can't lose... ... without seeing... Elise! Not today, buddy! Are those marks? Yeah, but where are they? See you later. Cross-Cruiseade! Got it. Are we... Who did that? Reen! Reen! Whew! Made it without a second to spare. Good to see you're still in 1P! I'm so glad we hurried. I don't want to even imagine what could have happened if we weren't in time. You aren't hurt, are you? Your Highness? And... Reen! Stay right there! Are you murdered? Please! Tell me you're alright! You look so exhausted! Lushi! Lace? It's really you. I feel like I'm dreaming. I never would've expected you to come all the way. Reen! Please! There's no need to speak right now. Save your strength! We'll take you back to Ymir just as soon as we've seen to your injuries! I'm just... So close! How did... Just my... good! How does he arm... Before the unconsciousness began to fade... ...I heard a distinct voice resound at the back of my mind. A voice with all the gravity of steel. E ainda tinha uma sensação estranha de familiaridade, de warmth. E quando eu assisti, eu consegui sentir-me sentindo-me sentindo-me para o wheel de fortune. Doste você desejar o poder? Passou um dia. Selene, isso parece só como meu quarto. Eu sabia. Estou finalmente de volta de casa. Minhas memórias estão muito loucadas. Voltam. Sim, apenas um segundo. Eu acho que eu dormi mais do que eu pensava. Você está dormindo. Elise! Na verdade, provavelmente está mais perto da noite agora. Elyse? Oh, eu estou tão feliz que você está dormindo. Você não sabe como eu estou com medo. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Não, não. Eu sabia que em algum lugar lá você estava tudo bem. Bem-vindo, Reen. É bom estar de volta, e obrigado. Eu sei que nossos dois pequenos amados são as twitterpated-as-ver. P-pardon? Bom dia, Reen. E você também, Elyse. Ei, aí. Eu estou comendo para ver como você está dormindo. Você está aqui, seu Senhor? Eu não estou comendo para ver como você está dormindo. Eu estou comendo para ver como você está dormindo. Eu estou comendo para ver como você está dormindo. O pai e a mãe dele, do Reen. É maravilhoso ver você em casa. Eu imagino que você tem muitas perguntas que estão passando em sua mente. Mas primeiro, nós podemos discutir o que fazer daqui. Eu estou comendo para ver como você está dormindo. Eu vou ver como você está dormindo. Comuí-o. Se inscreva com você. E aí. A Lady Lúcia, Fraser, e o Biontel, Fraser. A Lady Lúcia, Fraser, e o Biontel. A Lady Lúcia, Fraser, e o Biontel. A Lady Lúcia, Fraser, e o Biontel. Espero que tenham gostado. Se quiser uma parte 2, só pedir. Não esqueça de deixar um like, deixar nos comentários o que acharam. E até a próxima. Valeu!